Oi pessoal, hoje quarta-feira eu tenho aqui comigo a minha convidada especial no Minuto de Prosas com o William Girassol, a Juliana, que é filha aqui do Templo Girassol e ela vai dar uma boa noite pra vocês. Boa noite pessoal, sou a Juliana, sou a Cambone aqui do Templo Girassol. Ela é Cambone do Templo Girassol. Fala pra eles o que a Cambone faz no terreiro. A Cambone serve os guias, né? Tudo que ele precisa, a gente tá ali pra servir. Porque o guia pede, né? Quando o guia incorpora que o Cambone serve, com pinto, com marafo e esse é o serviço dela aqui no Templo Girassol. Quanto tempo você tá no Templo Girassol, Juliana? Eu frequento já faz cinco anos, mas borizada há dois. Cinco anos já no Templo Girassol, tem dois anos de borizada, né? E a família também é aqui, né? Não sei se vocês lembram da mãe Eda de Oxum, que eu já gravei um vídeo que eu chamo ela de malvada, que ela é muito mau e tem o maior hipócrita naquele vídeo. É a mãe dela. Ela é morena, né? E a filha é loira. Aí, ó, loira. E o que é que você aprendeu? O que é que você acha do Templo Girassol? A evolução do Templo Girassol? O que você tem a falar para o povo que tá aí assistindo esses minutos de prosa? Ah, o que eu tenho a falar é que muita prosperidade. Depois que eu entrei, só foi alegria. Eu via doente. É... não tinha... Era uma época bem difícil, né? Não era lá pra trás, né? Era uma época... Bem difícil. E eu já frequentei outros. Mas nem me chamou minha atenção, igual no Templo Girassol. E tu ia, mas não frequentava, né? Ia assim pra visitar, né? E no Templo Girassol você chegou, foi ficando, foi ficando... Foi ficando, gostando, se apaixonando. É, e hoje faz parte das canlões. Muito feliz. E feliz da vida, que a família dela é toda, né? É espírita, é uma pessoa aqui maravilhosa. Então, é... Você tem algum testemunho pra contar para o povo que tá assistindo? Sim, eu tenho vários, né? Se for contar aqui... Bastante testemunho? Tem bastante mesmo, né? Bastante. Os guias são maravilhosos. Mas assim, eu conquistei muitas coisas. Carro, zero, né? Que eu dava com o carro. Não é o universal do reino de Deus, mas os guias fazem a diferença e não tem respeito, não é? É, foi na gira de subterrâneo. Uma gira de subterrâneo eu vim e depois de sete dias eu conquistei meu carro, zero. Minha casa... Na gira de subterrâneo é muito poderosa, né, Juliana? O pessoal vem direito do Brasil, de várias partes do Brasil. Então, a gira de subterrâneo é muito poderosa. Tem um axé infundado, que é de Quimbanda. Em dois, dois meses, três meses que a gente faz uma gira grande. Então, é restrito também, não é? Pra todo mundo participar. Então, é uma gira poderosa, de axé, de proteção, de caminho. Então, pra nós que participamos ali, é prosperidade pura. Então, ela tá falando isso. Você pode dizer, do outro lado, como é que a gente faz pra participar de uma gira dessa? Só entrar em contato quando tiver, né? Sim. Você pode participar, sim. Participar. Ela pode contar mais alguma coisa, se ela quiser? Assim, o que eu tenho falado, tem só agradecer, porque depois que eu entrei, fui burizada e tudo, é só alegria na minha vida. Porque antes... Muita coisa no plano, né? Muita coisa. Muita coisa, né? E a gente fala assim, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Porque tem muita gente que tem um preconceito que a Umbanda é do diabo, que os guias são do diabo, que o candomblé é do diabo. Gente, como é que você vai saber, tá entendendo? Conhecer uma laranja, vai saber o sabor de uma laranja se você não chupar ela. Eu vi falando isso. Então, assim, a gente tem que conhecer primeiro, claro, que tem igrejas e igrejas, tem terreiros e terreiros, claro que eu entendo. Que às vezes tem gente complexada, assim, com terreiro e tem o preconceito, porque já entrou em sério e terreiro e se lascou. Em vez de receber uma benção, um caminho, se lascou. Mas também tem pessoas que entram em igreja, também tem querias, tem pessoas que são decepcionadas, tá entendendo? Isso aí é vice-versa. Gente ruim tem em todo lugar. Mas quando você entra em um lugar que tem respeito, que tem caminho, que tem prosperidade, as coisas andam, não é verdade? As coisas andam. Então é isso que ela quer dizer, que mudou muita coisa na vida dela. Ela é uma assistente social, né? Sim. É que cuida de criança, não é? É, agora eu trabalho em 100 anos, faz 13 anos já, sou funcionária de culto no municipal. Ela trabalha há 13 anos, então é uma pessoa que lida com o pessoal lá. Então aqui, e tem muita gente, né? No tempo de geração, aqui tem advogados, tem todo tipo de gente que entrou e a vida mudou, o caminho mudou, é próspero, né? Soma com a gente. Então, por que que o pai e o ira gravam esses minutos de prosa? É difícil o terreno que faz isso. A gente faz isso porque às vezes você só vê o trabalho, só o ritual, só a gira que agira, a gente também transmite, tá entendendo? Mas não vê esse lado positivo. A gente vê muita gente contando testemunho, mas nunca vê contando testemunho da Umbanda nem do Candomblé. No templo, eu dou ala, né? Pra todos contar o testemunho. Porque eu acho assim, se o guia trabalha, você tem que contar o testemunho. Tem, porque se o guia fez, você tem que ser grato, não é verdade? Então eu abro essa ala no templo e muita gente conta o testemunho. Já disse assim, ô pai e o ira, parece uma igreja lá e não deixa de ser um lugar sagrado? É um lugar sagrado. Então, as pessoas ali, tem a gira. Então, como vocês assistem a nossa gira direto no meu canal, tem a gira? Tem. Tem a gira de que manda, tem a gira de que manda, tem o diferencial. Mas, os guias em si, eles não vêm pra fazer maldade. Eles vêm pra evolução. Faz maldade quem que é? A pessoa que faz maldade, que acende vela pra fazer mal, faz isso, faz aquilo, ela é uma pessoa atrasada. Aí você pode dizer assim, ah, o senhor grava simpatia, que faz o mal, que faz isso, faz aquilo. Eu tenho meus livros, tá entendendo? Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. Se eu não gravar, elas vão fazer do mesmo jeito. Então, eu venho de longas datas lá de trás, de gentes ancestrais e aprendi muita coisa. Agora, nem toda simpatia que a pessoa faz, se ela tiver mão, não vai acontecer nada. Porque, pra uma simpatia, tem que ter reza, tá? Tem que ter aceitamento, tem que ter axé, tem que ter força. Tem que ter, né, fundamento. Senão, não acontece nada. Agora, claro, tem uma simpatia mais simples que acontece pela fé. E, às vezes, não precisa nem a pessoa ser da religião. Às vezes, tem pessoa católica, pessoa de outra, de outra dominação, né, religiosa, que faz essa simpatia, porque eu recebo muito e-mail. E a fé dela faz e acontece, porque ela já nasceu de Deus. Ela já vem de raiz que tem o quê? Tem esse lado escritual. Então, nós conversando com a Juliana aqui, dela contar o testemunho, ela disse que muita coisa aconteceu na vida inteira. A casa, carro, aí se conta isso aí... Amor. O amor, amor principalmente, né? O amor, né? Não tinha só com o amor. E hoje é feliz o amor, né? Até praticamente casada, casada, né? Casada. Então, isso é muito legal. Aí você vai dizer do outro lado. Então, olha aí, pai, eu quero casar, pelo amor de Deus. Não quero que mais viver sozinha. Mas é triste mesmo viver sozinha, né? Eu acho que o sentimental, ele pega mais fundo do que tudo na vida da pessoa. Eu acho que nem dinheiro, tá? Ele pega tão grande como o sentimental. O sentimental acaba com qualquer pessoa. Hoje tem muita gente, você que mexe com assistência social, tem muita gente depressiva. Muita gente que vem ao encontro da gente, vem depressiva. Chega gente de igreja, chega gente de todo lugar, gente. Ah, pai, é verdade, claro que é. O povo tá perdendo a fé, tá entendendo? É muita tramóia, tem muita coisa linda. A religião, quando é boa, ela é boa. Quando não é, não é. Então, vai muito do dirigente, do zelador, do pai santo, do pastor, do padre. Vai muito disso. Então, vem muita pessoa com depressão, muita pessoa desacreditada em tudo. O que mais acontece é pessoas que saem de igreja desacreditada em tudo. Então, o que eu quero dizer pra vocês, que tenha fé. Quando quiser visitar o Tempo de Geração, vem visitar onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. As giras são na segunda, às 19h30, sexta, às 19h30. Tá vendo? Segunda, às 19h30, sexta. Será bem-vindo. Será bem-vindo. E nós vamos receber vocês com o maior carinho. E não cobra nada, né? A entrada é franca, tá gente? Não cobra. O Tempo de Geração não cobra, é mentira. Não cobra. O pessoal vai entrar e vai participar da gíria. Além de ser lindo. Maravilhoso as imagens do lugar. O templo é lindo. Então, você será bem-vindo. Adquira meus livros, que é no site, que é www.vilagirassol.com.br. Enviamos para todo o Brasil. Vai embalar a discreta, tá? E não tem só os livros. Tem todo tipo de produto no meu site, que nós enviamos para você. Eu fiquei feliz aqui, né? De receber a Juliana, minha filha. Eu que estou muito feliz pelo convite. Todo mundo fica nervoso quando chega aqui, né? Fica bastante. Fica nervoso. Até deu uma cervejinha para ela. Toma uma cervejinha antes. Vai relaxar. Poxa, relaxa, né? Ela está aqui com a gente. Mas só da presença da pessoa vir aqui e não ter vergonha de contar o testemunho, já manda muito. Não é o que fala. Está entendendo, pessoal? Não é o que fala. É de vir aqui e dizer assim, eu sou da Umbanda, tá? Eu sou do Candomblé. Eu sou espírita. Porque tem muita gente nos terreiros que participa, mas fora do terreiro ele foge que nem louco para não dizer que é espírito, para dizer que não é da Umbanda nem do Candomblé. Quer dizer, lá ele quer os guias, quer um milagre, né? Vai atrás dos milagreiros que são os guias. Mas fora, ele não tem coragem de falar, ele não tem coragem de testemunhar que é espírita, que é um bandista, que é do Candomblé. E nós temos. Então, isso já é uma vitória para você, para mim, para quem está ouvindo. Que a gente não precisa ter vergonha do Candomblé, nem da Umbanda, nem do Espiritismo, tá? Porque nós somos uma religião, tem fundamento. Esse exemplo é um cara, aqui no YouTube, do YouTube, falou, Macomblé, ele mata criança, mata aquilo ali, mata aquilo ali, eu até bloqueei ele. Porque ele não pode confundir a nossa religião com qualquer imundícia que tem por aí, tá? Porque não é só Macombé que mata, também tem crente que mata, tem pastor que mata, tem qualquer mata. Mas esses aí são pessoas, tá entendendo? São pessoas obsessoras, são pessoas do mal. E tem em qualquer lugar. Então, um não pode levar a culpa por todo mundo, não é, Zaidardo? É porque é a religião do diabo, e não é. Por quê? Porque diabo não faz bem para ninguém, tá entendendo? Então, nós fizemos o bem, nós fizemos caridade. Quando tem igreja, a gente não fala mal de igreja nenhuma, nunca falei. Eu só falo bem. Mas de pessoas com ídole, né? De pastores que pregam a Bíblia, vivem a Bíblia, não acusando os outros, né? E nós, o bando disse que a gente faz o bem, o candomblé que faz o bem. Agora, a maldade tem em todo lugar, então não pode ser julgado de maneira geral, porque um fulano fez o mal lá, ele quer julgar a gente. Então, se a gente colocar na ponta do lápis aí, tem mal em todo lugar, não é verdade? Agora a gente prega o quê? Saúde, prega prosperidade, prega caminho, tá entendendo? E os guias fazem, né? Na força dos orixás. Então, a Juliana vai se despedir de vocês. Então, muito obrigada, Pai William, né? Seja sempre bem-vinda, tá? E eu quero convidar todos para estar vindo visitar o Teu de Girasol. Vocês vão se apaixonar igual eu se apaixonei. Vai mesmo. Estou apaixonada até hoje. E vem para conhecer, será muito bom. Vem visitar o Teu de Girasol em Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma boa noite para todos vocês, né, Juliana? E axé. E axé, muito axé, muita macumba no rato dos outros. Tchau. Tchau.